O Kia Soul surpreendeu o mercado inaugurando a categoria de carro e design. Sucesso nos salões internacionais pelo estilo único e inovador. Rapidinho o Brasil descobriu o seu novo xodó, mas chegou a hora de surpreender novamente. Apresentamos o Kia Soul Flex. Movido a álcool e gasolina, como o brasileiro gosta. É só entrar em qualquer posto e escolher. Você pediu e a Kia atendeu. Kia Soul Flex. Álcool, gasolina e design, finalmente juntos. Kia Soul Flex.